Música Amanhã acontece em todo o Brasil os desfiles das escolas do 7 de setembro. Aqui em Bacabal não é diferente. Após dois anos sem o evento, por conta da pandemia, em Bacabal amanhã acontece o tradicional desfile do 7 de setembro realizado por mais de mil escolas do município. Nós estamos aqui na Secretaria de Educação para conversar com a Secretária da Educação, Rosilda Alves, que fala para a gente da programação e também desse retorno importante para os desfiles do 7 de setembro em Bacabal. Amanhã nós estamos mais uma vez aqui no município de Bacabal, comemorando o nosso desfile cívico, a partir das 16 horas, ali na Avenida Getúlio Vargas, onde já imediatamente convido todos os pais responsáveis para estarem lá conosco. apreciando esse momento, já que nós estamos em pandemia, então tivemos aí dois anos sem esse momento importante no nosso município. E amanhã a gente vai estar lá, trabalhando a questão do bicentenário da independência do Brasil, onde nossas escolas todas aqui da sede, mais três da zona rural, estarão lá com seus alunos, né, se apresentando brilhantemente. E já de imediato agradeço a todos os pais pela colaboração, né, pela nossa rede municipal de ensino. E também convido, aproveito para convidar tanto os pais como a comunidade em geral para estar lá apreciando este momento tão importante aqui no nosso município. Rosilda, falar para a gente também da participação das escolas, quantas escolas estarão participando este ano, e da estrutura das escolas para este evento importante. Todas as escolas da sede estarão participando, tanto a de ensino fundamental, quanto as de educação infantil, e mais algumas da zona rural. Então, assim, vai ser um evento com mais de 1.500 alunos estando lá na Avenida, além também de contar com parceiros, como a polícia militar, como o colégio militar, como a PAI. Então, assim, são parceiros importantes que abrilhantam esse momento, né, momento cívico, e estarão lá mais uma vez conosco amanhã. Então, eu já agradeço também todos os parceiros que participam deste momento. Agradeço demais ao prefeito Ivan Brandão, que tem se esmerado, se empenhado por colocar este momento em prática. E, mais uma vez, dizer que a população está convidada para estar, a partir de 16 horas, lá na Avenida Getúlio Vargas, que a gente possa, então, fazer um momento importante, tão necessário no nosso município. E você falou um detalhe muito importante, que foi a questão da Covid-19, que paralisou muita coisa, inclusive os desfiles, né. E, graças a Deus, está voltando à normalidade, voltou, e é, depois desse período complicado, volta a ter o 7 de setembro, volta a ter esse evento importante, é importante a participação de todos os bacabalenses, ir lá, conferir, acompanhar, porque, realmente, nasce o marco mais importante para a população de Bacabal, e também na vida dos alunos. Sim, na verdade, nós estamos aí saindo de um período muito desafiador, que foi a pandemia. Então, foram dois anos sem essa atividade, e nós estamos, com esse ano de 2022, voltando 100% com atividades presenciais, e, mais uma vez, Deus nos oportuniza de estar realizando esse momento cívico. Hoje, teremos aí uma grande participação dos nossos alunos, dos nossos servidores, e acredito eu que a comunidade também irá participar, visto que a gente está aí com esse período sem existência do momento cívico. Então, amanhã, já aproveito para convidar e dizer que vamos trabalhar, nossa querida, pátria amada Brasil, onde teremos a oportunidade de estar demonstrando todos os momentos pelos quais passamos aí nesses 200 anos de independência do Brasil. Só para a gente fechar, eu queria que você reforçasse o convite, para que todas as pessoas, os pais, vão participar deste evento, as pessoas estão visitando também a nossa cidade, que esse dia muita gente vem de fora também, possa estar contemplando esse momento importante das escolas nos desfiles. Aproveito mais uma vez para convidar tantos os pais responsáveis, como a comunidade geral, para estar amanhã, lá na Avenida Getúlio Vargas, a partir das 16 horas, apreciando este momento tão importante para nós, enquanto rede municipal de ensino, e dizer que nós, enquanto gestão municipal, estamos aqui, imbuídos sempre do mesmo propósito, que é levar o melhor para a nossa comunidade escolar, e dizer que trabalhar este momento, a questão da independência, é muito importante, e diz que nós estamos aí com cenários diferentes, com estruturas diferentes. Então, vamos demonstrar com nossas crianças, com nossos alunos, como foi aí, esses 200 anos de nossa independência do Brasil. O que faz amigos dos excepcionários, tem como presidente o senhor Dominguim dos Gangá, e até de hoje, 96 alunos, com deficiência intelectual e múltipla, dos turnos, Matutino e Vaz Partino. A Pai constitui-se no maior movimento social, de caráter do povo, realiza os atendimentos em qualquer lugar. Resulta! A palma, a palma, a palma, a palma. A palma, a palma, a palma, a palma.